Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Pages of Duda. Eu sou a Duda Caroline, nesse vídeo aqui a gente vai fazer o vídeo de compras da Shein. Fazia agora um tempinho, já que a gente não fazia um vídeo de compra juntos, né? Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de conteúdo, pra ver o que eu comprei, como fica no corpo. Vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eu comprei tá aqui dentro desse pacote. Não é muito pesado, eu lembro que dentro desse pacote aqui não tem muitas coisas, como já cansei de repetir aqui pra vocês, mas vale comprar as coisas separadas pra não correr o risco, né, de ser taxado aqui na alfândega do Brasil. Então eu costumo separar bem os meus pacotes, tá? Esse aqui é uma série de um de três pacotes que está vindo. E eu tive uma grata surpresa, porque o meu aplicativo do Correio simplesmente não atualizou e eu achei que ele ainda estava em Curitiba e simplesmente hoje foi entregue aqui em casa. Então foi realmente uma surpresa, eu fiquei muito feliz. E sem mais delongas, vamos abrir este pacote de uma vez. Gente, enquanto eu abro aqui, tô falando pra vocês, né, usarem o meu cupom de desconto, tá? Ele é válido somente pro aplicativo, então vocês podem colocar lá na hora de fechar o carrinho, né, que é a hora que vocês vão pagar, no lugar do cupom de desconto Pages of Duda, que vocês têm 15% de desconto em qualquer compra de qualquer valor, tá certo? E é isto! Ah, lembrei, eu não sabia também o que estava em cada pacote, é uma surpresa, porque eu simplesmente coloco no rastreio nome de Shein e deixo e não olho mais o que, né, comprei o que vem em cada pacote pra ter esta surpresa na hora de eu vir aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, aqui temos uma peça laranja, bem laranja, uma. Temos uma peça xadrez, duas. Temos uma peça amarela, que é um queijo, três. Vocês já vão entender o que que é. E temos uma outra peça aqui, que é tipo um xadrez, quatro. Então tem quatro peças aqui dentro desse pacote, pouquinha coisa mesmo, mas a gente vai abrindo aos poucos, né, pra não correr o risco de ser taxado, então eu faço essa separação de pacotes. Faço os pedidos no mesmo dia, porém separe em pelo menos três, quatro pacotes quando o volume é maior. Vamos começar por esse aqui, né, que é essa coisinha aqui, que é um queijo, que vocês devem estar se perguntando que diabos essa louca comprou um queijo, né? Gente, isso aqui é um brinquedo, tá, pro meu gato. Eu tenho um gato muito fofo, que tá lá na casa dos meus pais, um nenéquinha, e eu comprei um brinquedinho pra eles. Pra quem não sabe, a Shein tem muita coisa pra pet, desde roupinha, potinhos pra comida, várias coisas, e inclusive brinquedos. É a primeira vez que eu vou testar este brinquedo, tá? Então ele funciona assim, ó. É engraçado. Ele é um queijo de borracha, bem amarelão, assim, e aí quando você aperta, tcharam, sai um castorzinho de dentro. Ou, ah não, é um ratinho, achei que era um castor, mas é um ratinho, ó. Daí, não sei, eu acho que eu tenho que fazer isso com ele pra ficar brincando, assim, pra ele pegar o ratinho, entendeu? Vou testar, espero que ele goste. O meu gato, ele é meio cansado, tá, gente? Ele brinca por um minuto com alguma coisa e depois ele nunca mais toca naquilo, então... Mas eu acho que custou baratinho, vou deixar aqui do ladinho, tá? A foto do site original pra vocês verem com o valor que eu paguei, beleza? Então esse aqui foi o primeiro. Dois. Essa coisinha pequenininha aqui eu tava muito ansiosa esperando. Eu já falei isso no último vídeo de achadinhos pra vocês que eu vou deixar aqui nos cards, não sei, acho que é aqui ou aqui. E na playlist da Shein aqui embaixo também, que tá recheada de vídeos da Shein, né? Isso aqui é uma coisa que eu tava esperando muito, porque é uma tendência que eu quero muito usar, que são gravatas femininas. Está super em alta, tá? Tanto a gravata normal, quanto a gravata borboleta e alfaiataria masculina também. Então eu decidi investir em umas gravatinhas aqui, bem estilo Gossip Girl, assim, meio Blair Waldorf, que vocês sabem que eu amo, paixão. Então eu comprei... Ai, que coisa fofa, gente! Eu comprei essas duas aqui que vinham juntas, olha que coisa lindinha! Essa daqui, vou mostrar essa daqui primeiro pra vocês, tá? Ela já vem então com o nozinho aqui. Ah, e ela tem inclusive um zíper. Para que serve um zíper numa gravata? Enfim, aqui atrás nela é uma gravata normal, como vocês podem ver e tal, muito fofa. Ela é um verde bem escuro, muito bonito. Ela tem uns brasões, como se fosse mesmo de escolas, né? Tipo, aquelas escolas da Ivy League. Então, gente, muito fofa. Ela tem, né, alguns detalhezinhos em azul, vermelho, prata, brilhoso e este brasãozinho muito fofinho. Vou mostrar no corpo, tá? Vou mostrar a ideia, né? De como eu imaginei usar essa gravata aqui pra vocês. E a outra que veio junto no mesmo pacote é essa aqui, que é borboletinha. Tá do lado contrário. É. Pera aí. Assim. Ela é borboletinha, ó, tão vendo? E ela tem a mesma estampa, então. Bem fofa. Ela tem um elástico que você ajusta, né? E aqui você pode abrir e fechar ela. E ela tem um ajuste aqui também, tão vendo? Então, você pode deixá-la mais justinha ou mais larga. É chazíssima pra usar com os meus tricôs, né? Com as minhas camisas brancas. Vou montar uns looks bem preppy, bem lindos aí pra vocês. Beleza, May? Vamos ver como fica no corpo. Mas pra essa gravata aqui, coloquei, ó, uma camisa branca por baixo. Com o colete por cima, bem estudantil mesmo. E, ó, ficou assim. Então, uma das formas de usar, se você quiser deixar mais discretinho, né? Colocar um colete por cima, ou então um blazer e fechar ele aqui também, que aí fica mais feminino, né? Eu gosto bastante dessa opção mais colegial, porque eu gosto, né, desse estilo prep, como eu falei pra vocês. Essa daqui é um jeito de usar, então esse é um jeito de usar a gravata, que é mais masculina, tá? Agora, vou colocar pra vocês verem a borboleta. Descobri pra que serve o zíper. É pra ajustar, afrouxar, né, e apertar aqui o colarinho da gravata. Essa daqui eu coloquei, é, esse casaco verde de veludo, meu, que é da Shein. Vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês também, tá? Essa camisa aqui, que eu tô social, ela é mais oversized, então fica mais difícil regular a gola aqui com a borboleta, tá? Mas, eu tenho uma de tecidinho, que ela é bem levezinha, assim, bem molinha. Aí é que ela vai se ajustar bem certinho, ela só não está aqui, porque ela está lavando. Porque eu uso muito, inclusive, né? Mas, é isso, ó. Então, eu coloquei aqui com esse sobretudo, que é tipo um sobretudo vestido mesmo, de veludo, e eu adorei. Ficou bem legal também, gostaram? Vamos para as outras peças que são roupas, né? Ai, maravilhosas. Gente, vou começar... Na verdade, vou seguir nessa linha preta, então vamos abrir esse xadrez aqui. Tá mais pesado do que eu imaginei. No site parecia muito bonito. É um casaco. E... Ah, vem separado. Legal. Tcharam! Ai, ele é só... Que coisa fofa! Ele é um casaco bem estilo Chanel, assim, também bem preppy, né? Olha que lindo, os botões dele são de coraçãozinho. Ele tem forro, já vou abrir pra vocês. Ele tem essa golinha que é bem bonita. Meu, ele é bem grossinho. Ele é bem grosso, então acredito que ele seja quentinho, né? É muito bonito. Atrás não tem nada de diferente, ele é apenas liso. Mas, na frente, ele é lindo. E ele tem bolsinhos aqui. Ah, e os bolsinhos... Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Nos bolsinhos também tem os coraçõezinhos. Esse aqui não tá botuado, mas tá aqui o botão, tá? Então, é assim. E aí, vocês devem estar vendo aí na imagem que tem um laço, né? Tá aqui. E a fita pra você fazer o laço aqui no pescoço. Legal, gostei, hein? Lindo demais. Ótima qualidade, gente. Esse aqui, ele é tamanho P, tá? Tamanho S e tamanho P, então. Muito, muito, muito bonito. Adorei. Vamos abrir ele, que eu quero mostrar ele por dentro pra vocês. Aqui está, ó. Ele, então, tem um forro preto. Gostoso. Vamos colocar no corpo pra ver como fica também. E vou fazer aqui o laço preto pra vocês verem que deve ficar lindo. Essa peça aqui, gente, eu gostei muito que a parte do laço seja removível, porque você pode ter dois casacos em um. Quando você quiser, dá pra pôr o laço, que dá um charme bem legal pra peça. Ou deixar sem nada, né? Então, agora que ele tá aberto, veja quantos botões ele tem. Antes eu nem tinha visto. Quando ele tava fechado, ele tava fechado de dois em dois. Então, não aparecia que tinha tantos botões. É muito charmoso, muito bonito mesmo. É de um dourado meio fosco, bem legal. Gostei. Aqui também não passei, tá? Então, tô mostrando aqui pra vocês abertinho. Vou fechar ele. Ele é bem quentinho. A manga dele ficou um pouquinho compridinha, mas eu acho que é o ideal. Não tem que ser mais curta nem mais comprida que isso. Porque aí eu tenho mobilidade, né? Vou fechar ele agora, os botões. E vou colocar o laço pra vocês verem como fica. Definitivamente não sou a melhor pessoa em fazer laço. Mas está aqui, então, agora. Deixei, só prendi o primeiro botão e fiz o laço pra vocês verem como fica, né? Mas gostei, fica bem clássico. E, gente, a qualidade dele é excelente mesmo. Muito bonito. Ó, deixa eu mostrar aqui de perto. Tem uns fiozinhos dourados de lurex no meio do tweed. Então, valeu super a pena essa compra aqui. Um casaco desse no Brasil custa bem mais, com toda certeza. Valeu muito a pena essa compra. O último, mas não menos importante. Na verdade, essa também, essa peça estava muito curiosa. Que é essa laranjona que eu mostrei aqui, que vocês não devem imaginar o que que é. Mas, gente, essa compra aqui, na verdade, ela foi feita por conta dessa peça aqui. Adorei. Vocês sabem que eu gosto de coisas bem diferentonas e é... Hum, que linda. Um blazer. Ah, um blazer de corino. Um blazer de corino. Ele tem uma estrutura mais oversize. E, gente, eu adoro o blazer de corino. Acho fantástico. Sem falar que essa cor aqui tá linda demais. Ela tem aqui, né, bolsinhos, mas que são fakes, então. Com os botões em preto. Esse aqui também tem forro, tá? É excelente que... Tudo que eu pego, eu costumo dar uma olhada se tem forro. Olha, ela é até meio brilhosa, linda demais. Aqui na manga tem os detalhes dos botõezinhos fakes também, né? Mas eu gosto de pegar tudo que tem forro porque acaba ficando mais estruturado, né? Esses dias a minha mãe fez uma compra de blazers na Shein. E ela não passou as peças pra mim antes. Ela passou depois que ela já tinha feito a compra pra eu ver as peças que ela tinha comprado. Aí eu falei pra ela, mãe, infelizmente eu acho que você pegou blazer sem forro. Daí ela falou, tá, mas como é que eu sei? Então, como é que se sabe? Gente, geralmente você consegue ver na modelo já se o blazer está estruturado. É porque ele tem o forrinho. Se ele é muito molinho, que você vê que o caimento dele é muito mole, com certeza não tem forro, tá? E dito e feito, chegou as peças da minha mãe e realmente não tinha um forro. Aí eu mostrei pra ela, né, que ela pode olhar lá nos comentários e tal. Sobre a peça, que geralmente há quem diga, né, se tem forro, se não tem forro, se vale a pena, se não vale. Se a peça é nova, que não tem ainda nenhum tipo de resenha. Tem muita gente que me falou aqui no canal que não compra, né, se não tiver resenha. Mas aí é uma questão de você, né, dar uma boa olhada nas fotos da modelo ali pra ver se tem ou não, né, que você já consegue identificar, tá certo? Amei, lindo, lindo demais. Essa cor é perfeita, tô ansiosíssima já pra fazer um look com este blazer laranja. Não tinha blazer laranja nenhum. Quer dizer, eu tenho um laranja que é quase um vermelho, assim, mas esse aqui tá demais. Vamos ver como fica no corpo? Olá, meninas, com vocês estrelando o blazer laranja. Eu não passei, né, então tipo, não tirei todos os vincos aqui, porque ele veio dobradinho, então ele vai estar amassado, tá? Mas eu quero que vocês olhem a estrutura dele e também a composição que eu fiz aqui, tá? Coloquei ele como realmente estrela do look, então coloquei uma blusinha, uma t-shirt preta, que eu tava usando já no vídeo com vocês, uma calça de corino preta, tá? Essa minha aqui é da Renner, ela é muito, muito antiga já. Ela é flarezinha, coloquei com salto preto. E como eu falei pra vocês, o blazer, então, virou a estrela do look aqui, porque ele chama bastante atenção. Algumas coisas que a gente pode observar nele, né? Ele tem, então, vendo esse ombro bem estruturado, um pouco mais marcado, mais masculino, né? Então, ele tem aqui, é, ombreiras, o que eu gosto bastante, né? E ele tem também esse estilo um pouco mais oversize, ele não faz aqueles lindas cinturas, né? Ele é bem reto, gosto bastante também, porque acaba ficando um pouco mais estruturado também o blazer, então ele dá bastante destaque, tá? É, gostei, gostei muito, adorei a cor dele, é muito bonita mesmo, assim. É, aqui pela câmera ele até tá parecendo um pouco salmão, mas ele é um laranja bem fortão. E o corino dele dá todo o charme pra peça, né? Eu acredito que se ele fosse um blazer de tecido, ele não seria tão bonito no laranja quanto ele é, assim, sendo de corino, porque realmente dá um tchan pra peça. Então, amei, super aprovado, 10 de 10. Bom, meninas, as minhas comprinhas de hoje foram essas, eu acredito que amanhã ou depois deva estar chegando aí os outros pacotes. E eu abro aqui com vocês também, então não deixem de perder nenhuma novidade pra isso, vocês assinam aí, né, o canal, se inscrevem aqui e também ativam o sininho, que daí vocês recebem todas as vezes que eu postar os vídeos, porque agora com certeza vai ser uma sequência de recebidos com compras e tal bem legais, tá bom? Beijos, até mais!